Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei no Big Games Fon, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo em este impacto, um vídeo diferente dos personagens C0 mais fortes. Eu vou botar T4 junto com T5, porque se o T4 ali é um dos mais fortes. Por exemplo, se eu botar o Mayaka aqui no S e sei lá, uma Niguang aqui. Não quer dizer que a Niguang é tão forte igual a Mayaka, simplesmente a Niguang vai estar aqui porque ela é T4. T4 não compete com o T5, só pra deixar claro. Não esquece se inscrever e deixar o like que é vídeo todo dia. Então vamos lá. Começando, cara, o Ben de C0 não é tão forte. Vamos botar ele em B. Lembrando que esse aqui é forte, a gente sabe que o Ben de C0 não é forte assim. Tá? Agora, se fosse de melhores, aí eu poderia subir ele. Mas a gente tá falando de ser forte, tá? Força, enfim. A Albed X vai ficar aqui no A, tá? Ok, não. Na verdade, o Bennett pode ficar aqui no mesmo nível do Albed. Até porque o Albed é sobre DPS, se fizer um Bennett de DPS dá um dano até legalzinho. Cara, viajante de gel, C0 ele dá um dano legalzinho, mas não é quebrado. Niguang, cara. Niguang é uma das T4 mais fortes do jogo, mesmo C0, tá? Vou botar a linha A, tá? Vou botar a linha A. Não quer dizer que ela é mais forte que o Albed, não é isso. É porque ele é T4. Como eu falei, T4 não compete com o T5, tá? Amber, cara, é um BC. Esquece. Toma, toma. Toma C, não é tão forte. Até porque na função dele ia ser forte. Kandace pode deixar ela aqui em B. Ela dá um dano legalzinho na ult. Beidou. Beidou é forte. Beidou eu posso botar aqui no ar. A Niguang é mais forte que a Beidou, tá? A Beidou é mais importante, mas C0 mais forte é a Niguang. Xongas. Cara, Xongas e C0 também não tem um dano legal. É fortezinho. Diluc C0. Vamos botar em S, vai. Não, em S é forte. S eu vou deixar pra um... Enfim. Diona. Não é a função da Diona ser forte. Fiche. Fiche C0 é fortezinha. É um dano legal. Vai deixar ele... Não, dá pra botar o Diluc no S. Vai. Ganil. Ganil SS, tá? C0. Todo mundo... Praticamente a maioria tem a Ganil C0. Forte. Rutal C0 também é forte. Din C0. Podemos botar em B. Não é o foco dela ser forte. Bárbara. Também não é o foco dela. Ayaka. SS. Não tem nem o que contestar. Lissa. A Lissa C0, ela tem um dano forte. Ela tem um dano fortezinho. Pode deixar ali no A. Kaia. O Kaia podemos botar aqui no B. Não é tão forte em questão de dano. Não... Eu acho que todos os personagens aqui, o Kaia deve dar... Né, o Kaia dá menos dano que todos aqui, mano. Enfim. Xinyan. Xinyan. Vai, deixa ela aqui. Xinyan eu não vou forçar, não. Gorou não é a função dele. Kiki também não é a função. Kiking. Kiking a gente pode botar em S. Tá? É forte. Um dendro, né? Saiu não. Kolei não. Pode... Não. Botar Kolei. Kolei vai ficar dendro, enfim. Dorie também não é a função dela. Kli. A Kli é forte. Não acho que ela é SS. A Kli é forte. Viajante de dendro. Vou botar em B. Mona. Cara, a Mona tem um dano forte sim. Posso botar ela aqui. Vou botar aí A, vai. No LC0 não é... Assim, no LCCs é quebrada. C0 não. Não posso botar ela ali em B. Hazel. Cara, Hazel C0 é forte, tá? É forte. Sucrose. Sucrose C0, assim. Não é voltada pra dano, né? Mas posso deixá-la aqui em B. Shieldão. Shieldão C0 é S, tá? Shieldão é forte. Na verdade, poderia botar o Shieldão até em SS, né? Dependendo do time que ele tá. E também, dependendo do time também, ele dá mais de um milhão. Eu poderia botar ele em SS. Mas eu acho que botar ali em SS é força barra. Porém, ele é superior aqui. King de Luke, ah, mas eu vou botar ali em SS. Vai, ele é superior aqui também. Xingling. Cara, Xingling é bem forte. Posso botar ela aqui em S, tá? Vente. Vente é quebrada, não forte, né? Então vamos deixar ele aqui no B. Xiao. Xiao a gente bota em S. Não, SS, né? Botar Faruzan e tal, SS. Chiquinho. Cara, Chiquinho é forte. C0 é S. Zhongli. Zhongli não é tão forte. Questão, assim, forte de dano não é. Vamos botar ela em S. Rosário. Rosário é fortezinha, sim. Superior acho que dá daqui. Dá um dano legal. Eula, SS. Yanfei. Yanfei é poderosa. Vamos deixar ela alinhar. Na verdade, pode botar ela aqui em S, tá? Pra vocês que estão vendo o vídeo, é por isso que eu recomendo não pular. Vocês devem estar vendo T4 acima de alguns T5 aqui. Não significa que os T4 é mais forte que os T5. É porque é T4. Então tem que avaliar o nível do 4 estrela, entendeu? Enfim. Kazurra. Kazurra não é forte. Questão de dano não é forte. Vai DPS. Vamos mudar ali B. Ioimi é bem poderosa, SS. Raiden. Raiden é poderosa. Podemos botar aí SS também. Sara, B. Kokomi não é focado em dano. Posso botar em C. Eloy é C. Ito. Ito a gente pode botar SS. É mais forte de gel. Sem re não é forte. Mas vamos botar em B. Yudin. Yudin não tem nada a ver com força. Saber. Yamiko, SS. Ayato. Podemos botar em S. Yolan, S. Não vou botar SS porque Yolan não é DPS. Também não dá tanto dano assim. Se é a mesma coisa de um Shikin, só com um pouco mais de dano. Kuk não. Reizou. Tem um dano legal. Tignari. Podemos botar ele em... Ah, mano. Queria botar o Tignari em S, mas vai. Melou. Melou SS. Muito forte. Sino. Cara, Sino eu vou botar em S. Não vou botar em S porque me decepcionou. Nahida é forte, SS. Laila não. Skaramouche é S. Paruzan não é forte, mas tem um dano legal. Yayao não. Ao Raitan, S. De Rai e Mika não tem como fazer ainda, tá? Então, na minha opinião, foram esses personagens aqui os mais fortes C0, tá? Então, SS ficou Ganyu, Rutal. Lembrando que os T4 também tá C0, tá? Rutal, Ayaka, Shield. Xiao, Eula, Yoimiya, Raiden, Nahida, Ito, Yamiko e Nilou. Niguang, Diluke no S. Kicking, Kli, Xingling, Chiquinho. Zongli, Rosarion, Feiyanlan. Ayato, Tignari, Sino, Skara e Ao Raitan. A, Albedo, Benetão, Beidou, Xongas, Fish, Elissa, Mona, Reizo, Reizou e Paruzan. B ficou Viajante, Viajante de Dendro, Viajante de Gel. Kandassi, Jin, Kaia, Xinyan, Viajante de Dendro, Noelle, Sucrose, Senhei, Vente, Sara, Kazuhi, Yudin, Kuki e Layla. E se ficou Ambedo, Toma, Diona, Bárbara, Gorouki, Kia, Lois, Sayu, Koli, Dori, Kokomi e Ayau. Tá? Então, galera, vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Comenta aí se vocês concordam ou não. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!